Salve rapaziada, a ranqueada da nova season do Apex Legends Mobile acabou de começar e a galera já tá upando pra caralho Mas antes, já começo falando palavrão, mas antes Mas antes da gente começar aqui a nossa saga de novo, rumo ao mestre solo Eu quero mostrar pra vocês a partida onde a gente alcançou o mestre jogando solo, só com aleatório Passamos muita raiva, muita alegria também E a gente chegou no mestre com 90 de KD, cara 90 de KD é um feito que eu não devo repetir de novo Porque a gente veio upando desde o ferro, né? E tu ganha muita partida lá, tu aumenta muito o seu KD E tu só começa a perder lá pro diamante mestre E nesse caso, a gente foi passando o trator no mestre, no diamante e acabamos com tudo Então fiquem com a gameplay aí e bora começar a nova season Chama a família pra assistir o ministrão Chama, 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 chama a família Chama, 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 chama a família Eu não tô nem com o rastro pra não deixar a galera oriçada Sabem que rastro de mestre todo mundo tem aqui E eu acho que esses dois caras que tá no meu time aí tão mestre também, hein? Não sei se eles tão jogando junto Tomara que estejam, né galera? Chama a família pra assistir o ministrão Chama, 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 chama a família Chama, chama, será que vai rolar a Prowler? Será? A galera pede! Já teve vários videozinhos aí, jogando de Prowler Dando aquele amasso Eu não sei se eu postei, na verdade Eu vou gravando os vídeos, mano E eles vão ficando aqui, ó, esquecido Tá ligado? Eu nem sei mais onde é que eu tô Aí os vídeos vão ficando aí Eu vou gravando outros melhores Vou postando, vou excluindo Tem uns vídeos pica que eu excluo Eu falo, porra, cadê aquele vídeo que eu gravei Que eu falei aquilo, que aconteceu aquilo Hum, tá excluído Ah, é foda, cara Isso aqui é... Em matéria de perder conteúdo eu conheço bem Chama a família pra assistir o ministrão Chama, chama, bota na televisão Bota na TV da sala Chama a família pra assistir o ministrão Ah, que porra é essa do Khaustic, velho? Ah, não, os caras não tão mestre, não Tão diamantes Não tem... É muito difícil de cair no aleatório com o mestre Só cair no máximo com o Dima Vai cair, viado Vai cair, viado Ah, não, os caras não tem... Tá maluco, papai? Vai ser finalizado pra deixar de ser otário Tá rushando no melhor do Brasil, porra Se receba Porra, não é assim que fica famoso Se receba, caralho Eu vou de primeiro, caralho Porra, quero ficar famoso também Nossa, velho Eu ia derrubar esse cara Eu vou ganhar muito ponto nessa play Amassando esses mestres Porra, como é que eu não ganho ninguém aqui, cara? Ih, já vi que é ruim Já vi que é ruim Não, deixa esse maluco pra mim Que eu não tô matando ninguém Tá doidão Tá doidão Tá doidão Tá doidão Olha isso S-game do caralho Tá maluco O cara na minha frente vai pegar balão, filho Deve tá doidão Porra Caraca, a carminha bolada Tá maluco, filho Porra Porra, agora que eu tô sem arma de energia Vem turbo compressor Tá de sacanagem Porra, rapaziada Essa partida aqui vai ser boa, hein Essa partida aqui vai ser gostosa É só achar esses caras, velho Foda que o avião passou bem aqui em cima Não caiu ninguém, cara Tem hora que Aqui pega fogo E tem hora que fica mais tranquilo Chama a família pra assistir o Ministrão Chama 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 Porra, a galera fica me perguntando Cadê o caveirinha Cadê o sei lá de caveirinha, cara Sou mulher dele, não Mulher deve ter cansado do jogo Fez vários Dez Dez dias de live aí direto Parou Não sei de caveirinha não, mano Não deu tempo de botar bolinha Não deu tempo É só expressão de duzentos Ministro chega finalizando Não tem perdão Tá com o nome de Xing Ling Filha da puta Tá me copiando Só que o meu nome é japonês O dele tá em chinês Que isso? Que isso? Que isso, papai? Se ruxar é lobby Ah, tô tomando de todo lado Aí é foda Se ruxar é lobby Ninguém nunca ruxou no ministro E saiu vivo Só pra constar Melhor do mundo Graças a Deus, pai Sim O tutube O tutube O squad do tutube Dembora Calma, calma, galera Calma, família O squad do tutube Dembora Vai trocar não O squad do tutube Dembora O squad do tutube O squad do tutube Já fugiu todo mundo Já não vou aguentar a pressão não O squad do tutube fugindo Ih, tutube derrubou, mané Calma, calma Vem tutube, vem Vem, 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 vem Clica nunca, papai Deixa ele reviver Deixa ele reviver O outro tava de self Deve ter revivido Vai morrer de novo, filho Vai voltar E vai morrer E vai morrer 100 vezes Pô, meu timezinho também tá de bobeira não O cara tá apavorado já Os caras tão apavorados já Uma hora dessa A parada é tu fazer o terror psicológico Tu já ganhou, mano Já ganhou Tu amassa o cara Tu acaba com ele, velho O maluco sabe que não tem como mais trocar Acabou Tem chance de perder? Tem chance de perder Mas só de tu amassar os malucos Derrubar eles 10 vezes Já é vitória, pô Pode perder no final Mas tu já ganhou Porque a vitória não é o resultado A vitória verdadeira é o desempenho Tu amassar Botar os moleques pra vazar Correndo com o rabinho entre as pernas Vaza Mete o pezinho Mete o teu pezinho Tu tá aqui, moleque Não é possível Esse quer morrer mesmo Esse tá querendo morrer mesmo Esse quer morrer, galera Não tem jeito Três quedas vai pedir música no Fantástico, hein Três quedas já tomou duas A terceira pede música Tu foi duas? Foi duas Foi duas É bom que o final, velho O final vai ser doideira Tem cinco squads ainda Olha a safe O final vai ser doideira, mano Olha lá Capaz de ter alguém de sniper ali Não vou ficar dando a cara de bobão, né? Ficar tomando tiro de bobeira Meu parceiro não quer saber de nada, não Já foi lá, já Não quer saber de nada, não A confiança de jogar com o ministro é outra, né, velho A rockstarzinha dele Que ele jogou ali tudo errado Cara, tá de sacanagem que aqui tem um jump bad Tá de sacanagem Tá de sacanagem Não Mano Nem fudendo Perdemos Eu quero tomar dano não, velho Fudeu Foda-se Vem cá Aqui teu papai Teu papai vai te levantar, pô Não usa a safe não Calma aí, ô Ô Pet Fica pulando pra lá e pra cá Faz umas peripécias aí Pra gente poder se recompor Caraca, eu tô sempre tão Porra, jurava que a gente ia perder Ia ficar feião Eu ia pegar o mestre, mas Queria ganhar a partida, se possível, né? Caraca, cinco squad, viu? Os cara tá depenado, mas Tem muita gente ainda Três mil de dano, filho Esquece Três mil Vou terminar isso aqui com quatro mil e quinhentos, hein? Anota aí Quatro mil Quatro mil e quinhentos? Quatro mil e quinhentos Pode botar aí na conta Porra, da onde veio essa granada, irmão? O cara deve ter jogado pra cima aleatório Puxou é lobby Corre, papai Corre, papai Agora tu não vai fugir mais não, mano Ou vai, né? Caralho, tá foda, velho Os caras tão Os caras tão aterrorizados, cara Os caras não trocam de jeito nenhum Eles não ficam pra trocar Não fica Não fica Minha, isso na partida Deixa todo mundo em pânico Foda-se Eu não vou trocar nunca Eles tão brigando Pra ver quem vai ficar em segundo lugar Caralho Os caras tão brigando Pra ver quem vai ficar em segundo lugar Nossa senhora Se rushar é lobby Não rusha não, mano Os caras tão respeitando muito Os caras tão respeitando muito Caralho, meu pet fighter, foda-se No meio de todo mundo lá Agora tu vai, filho Agora tu vai Agora tu vai Agora tu vai, meu Deus Não, tu vai Não vou deixar reviver Chega de reviver Ô, suicida Puxou é lobby Ih, squad do futuro Pé de música no Fantástico, vagabunda Pediu música Pediu música, galera Três quedas pro ministrão Pé de música, hein Os aleatórios botam a terror, cara Tem que respeitar Quanto de dano? Três mil... Ih, não vai dar quatro mil quentas, não Porra Vou ter que bater muito agora no final Nossa, errou tudo, filho Errou tudo Tá em pânico já Pode rushar que tá em pânico Fez 200 espontado Tem um blá blá blázinho que eu tô morrendo de medo Ih, caralho Nossa, filha Um expressão de 200 na tua lata Revive aí, filho Revive aí que teu pai Teu pai vai resolver Em busca do 4 e 500, hein, galera 4 e 500 que eu quero Pô, não vou rushar ali espontado Nem fudendo Nem fudendo 4 e 500, hein Estou sendo espontado Tomou Que linda Olha o anti-jogo Toma, anti-jogo É 4 e 500 que eu quero Seu merda Toma É 4 e 500, moleque Esquece Olha esse 3V1 aí, maluco Ah, vai se fuder, velho Caralho, o pai é desassombrado Cachorro doido O pai é desassombrado Cachorro doido, filho 4.800, passei de 4 e 500 Ah, o cara fez 0 e 2 kills Ah, tá maluco, pai Tá maluco Esqueça tudo Que atropelo